A Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana da Câmara realizou reunião por videoconferência. O encontro foi presidido pelo vereador Fabiano Ferraz e contou com a participação de Paulo Muniz, Júnior Tércio, Eduardo Marques e Dilson Batista. Após a distribuição do projeto de número 26 de 2021 para a relatoria do vereador Paulo Muniz, Fabiano Ferraz falou sobre a reunião que teve com a presidente da CTTU, Taciana Ferreira. Nós discutimos, por exemplo, faixa azul da Avenida Engenheiro Antônio de Góes, que a sinalização vertical está de forma precária, necessitando a reposição, a troca imediata. Também fiz menção a um belo projeto que tem, o uso do modal bicicleta aos domingos e feriados, que eu acho que aqui nós temos que discutir e ampliar essa malha cicloviária. Então, vamos ter muito trabalho pela frente, precisamos nos unir para que a gente possa dar sugestões e acompanhar os serviços, as obras, para que a gente possa, nossa cidade saia ganhando e o povo saia ganhando. O vereador Paulo Muniz também deu sugestões para a comissão. Eu tenho recebido muitos comunicados. Todas as quinta-feiras tem pegas, rachas e motocicletas na Avenida Boa Viagem, na Domingos Ferreira. Então, eu venho solicitar ao presidente que faça um requerimento para a CTTU fiscalizar mais forte e desse uma olhada com carinho nesse pessoal que tem ponto de encontro e faz muito barulho, muito transtorno e coloca a vida de muita gente em risco. A comissão volta a se reunir no dia 31 de março.